O fim do contrato entre o governo do Estado e a Pró-Saúde para gerenciamento do Hospital Regional do Sudeste Paraense deve acontecer no próximo dia 3 de julho. Por isso, segundo Paulo Cezener, que é o diretor-geral do hospital, agora o momento é de transição na Casa de Saúde. Uma nova licitação está aberta. Existe um vencimento de um prazo legal, onde o Estado não tem outra saída, senão fazer um novo processo licitatório. Nesse processo, participarão todas as OESs do Estado do Pará, que estão credenciadas junto ao Estado. O Hospital Regional do Sudeste Paraense é administrado pela OES desde 2006 e vem garantindo bons resultados. O hospital oferece atendimentos de média e alta complexidade para marabar municípios vizinhos. Mais de 425 funcionários trabalham na Casa de Saúde, que está recebendo cerca de 12 milhões de investimentos para ampliação do prédio e serviços. Nós estamos cumprindo também todos os instrumentos legais, junto com os funcionários e outras empresas que prestam serviços, principalmente de apoio aqui no hospital. Também com o vencimento de todos os contratos, até a data do vencimento do contrato da ProSaúde com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, que vai até o dia 3 de julho. Ele informou ainda que a ProSaúde já elaborou propostas e está participando do processo licitatório, que está previsto para encerrar no dia 26. Os 5 anos é o prazo máximo que um ente público pode ter contrato com qualquer empresa. Então, foi aberto já um outro processo seletivo para selecionar uma nova OES, ou então a continuidade da ProSaúde, a qual vai participar do processo licitatório, porque acreditamos que nesses 5 anos foi feito um ótimo trabalho aqui nesse hospital. Eu acho que nós trouxemos novos conhecimentos, até o dia 25 e dia 26 já teremos o resultado de qual OES é vencedor.